Bom dia galera, aqui é o Erivaldo, trabalhando um pouquinho no Friendzone Hoje eu estou fazendo a arte final da edição 3 Como vocês podem estar vendo, eu estou passando a edição na mesa de luz Quem não sabe ainda o que é uma mesa de luz? A mesa de luz é um artefato de estúdio que a gente usa Para que a gente não tenha que passar borracha no papel Tá, é uma explicação meio por cima, mas é assim Lembra quando você é criança e você passa o desenho por cima? Aham! Não é muito mais fácil você passar quando você bota o desenho contra a luz? Ele fica mais transparente e tal Pois bem, o princípio da mesa de luz é esse Você vai desenhar com lápis em uma das folhas E em seguida você vai colocar as folhas sobrepostas em cima da mesa de luz A mesa de luz vai fazer uma luz no fundo com a lampadazinha, né? Porque ela é transparente Caso você esteja me perguntando da mesa de luz que eu estou usando Essa daqui, ó Ah, eu fusquei todo mundo E você vai ver claramente o desenho que você fez de lápis Nos estúdios de desenho a gente usa a mesa de luz para não ter que apagar a folha com borracha Porque como vocês sabem Vocês que desenham, né? Quem não desenha não sabe A borracha, ela machuca a folha E muitas vezes quando você apaga o lápis com uma borracha Ainda ficam vestígios do lápis escondidos perto da caneta Na hora que você vai fazer um scanner, às vezes Esses vestígios e essas marcas aparecem no desenho Isso não é legal É por isso que bons estúdios usam mesas de luz No meu caso Vocês notaram que a minha mesa de luz Ela é de papelão Eu tinha começado uma campanha Ajudem o Erivas a comprar uma mesa de luz de verdade Mas como ninguém se interessou Eu dei o meu jeito Uma das coisas que eu me orgulho É de como eu sou um dos costmakers mais antigos de Fortaleza E sou especialista em papelão É, eu fazia muita coisa de papelão Eu pensei Rapaz, isso aqui não é difícil não E montei essa mesa de luz improvisada E tanto o Friendzone edição número 1 Quanto o Friendzone edição número 2 Foram feitos nessa mesa de luz Agora o número 3 Eu estou já na página 5 Ele deve estar saindo no final da próxima semana Porque eu ainda vou fazer o scanner Espero que vocês gostem da edição Eu preparei ela com muito carinho E fiquem ansiosos Porque a história vai continuar seguindo o mesmo rumo E vocês vão ter mais um dia Retratando o ponto de vista dos personagens Quem será que vai ser o personagem principal dessa história? Será que vai ser o Alex? Será que vai ser a Carol? Aguardem e confiram Tchau 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 Tchau